Através de juramento e restrição, o poder pode ser elevado exponencialmente dentro do mundo de Hunter x Hunter. Primeiro determina-se uma restrição, uma regra, e depois jura-se para si mesmo que sempre irá obedecê-la. Quanto mais rigorosa for a restrição, maior será a recompensa e a potência dos seus golpes. Esse é o chamado nem condicionado, que ao contrário da intensificação pelo nem, que é uma soma, o condicionado é uma multiplicação, o que resulta em um aumento de poder em progressão geométrica. Foi a partir do nem condicionado que nós vimos os maiores picos de poder dentro da obra de Hunter x Hunter. Nesse vídeo aqui nós vamos ver as 10 maiores restrições em Hunter x Hunter ranqueadas da mais simples a mais avançada e perigosa, que consequentemente também é a que traz maior poder. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver as 10 maiores restrições de nem em Hunter x Hunter ranqueadas aqui da mais simples a mais perigosa. E se você gostar de Hunter x Hunter aqui no canal, a gente tem uma playlist só de vídeos de Hunter x Hunter. Eu recomendo que você assista ao final desse vídeo aqui, então é importante que você assista esse vídeo até o final, que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando com uma das mais simples, que não significa que é fraca, é a do Netero. Para invocar uma estátua gigante de um Buda de ouro com inúmeras mãos, o Hyakushiki Canon, Netero tem que apenas orar. Essa é uma condição necessária para que a estátua possa ser manifestada. Mas além dessa condição, também existe outra, que nesse caso é a posição para rezar de Netero. Orar e se posicionar para orar são coisas diferentes dentro dessa habilidade. O próprio Netero fala que a oração vem do coração. E quando ele está sem um dos seus braços, ainda assim ele continua conseguindo manifestar sua estátua para atacar seu inimigo. Agora, a posição para orar que ele usa na hora que ele está orando, determina o tipo de ataque que ele vai utilizar no seu inimigo. O ato de Netero juntar as mãos já é um indicativo que a sua oração terminou. E o movimento do corpo após isso só indica o ataque a ser lançado. Como por exemplo, um tapão no seu inimigo. Essas duas condições são extremamente necessárias e deixam o Netero completamente em desvantagem em uma batalha. Coisa que ele compensa sendo extremamente rápido fisicamente para se posicionar e assim lançar o ataque antes de ser atingido. Mas quanto maior a desvantagem, maior é o poder que ele pode imprimir nessa materialização. O que torna essa habilidade bem apelona. Outra que também é bastante simples é a restrição por objeto de Morel. Ele sempre carrega um grande cachimbo quando está em missão. Já que a sua principal habilidade que é transmutar sua aura em fumaça só pode ser feita com a condição de que ele tem que fazer todo o movimento de aspirar o ar para dentro com o cachimbo. E assim ele pode fazer fumaça, como se ele realmente estivesse fumando. Para só depois conseguir produzir quantidades enormes de fumaça que ele pode manipular e moldar da maneira como ele quiser. E assim criar ou recriar qualquer coisa ou objeto à vontade. Como essa técnica requer o uso de outras especializações de Nen, além da natural de Morel, sem uma restrição essa habilidade seria muito fraca e difícil de controlar. No todo seria uma habilidade não usual em batalha, mas com a condição de só criar fumaça ao utilizar esse cachimbo, ele se põe em desvantagem. Pois se perder o cachimbo fica impossibilitado de criar mais fumaça, o que põe em risco a sua vida, mas ao mesmo tempo multiplica a força da sua técnica com o Nen condicionado. Para o Yuppie, mesmo que sem querer, a gente pode contar como restrição sua ira. É mediante a ela que ele aprende sua habilidade de auto-explosão e até ganha uma nova forma de centauro. O que significa que ele só pode utilizar todo o seu poder com a condição de estar com raiva ou extremamente raivoso. Mas foi só quando ele burlou essa restrição controlando a sua ira que ele ficou extremamente apelão. Lembrando que a ira é um sentimento que tanto pode aumentar o seu poder quando bagunçar o seu estado, sua mente e raciocínio em batalha. O que pode fazer ser derrotado facilmente, mas em se tratando de formigas que mere seu potencial além do humano, ele pode burlar essa restrição e assim se tornar mais forte. Mais uma é a Dra. Bleach de Pitou, que é um boneco gigante capaz de fazer qualquer tipo de cirurgia e reconstrução dos seres vivos. Um poder usado para fazer cirurgias milagrosas e até reconstruir corpos humanos facilmente, mas que leva muito tempo dependendo do grau da lesão e também causa uma desvantagem enorme ao seu usuário. Por ser um poder bem apelão, a restrição é equivalente. Quando a Bleach é invocada, ela se liga à cauda de Pitou, o que limita seu movimento a 20 metros, ou seja, ela não pode se mover enquanto a doutora opera. Além disso, o uso dessa habilidade deixa a Pitou completamente vulnerável, já que ela não pode utilizar o seu Nen ou Wen, enquanto a operação está em andamento. O que pode fazer com que a Pitou possa ser atacada por outros inimigos de Nen e morra antes mesmo de terminar uma operação sem poder se proteger. Mas em troca, ela pode realizar cirurgias milagrosas. Ela pode até trazer uma pessoa quase da beira da morte à vida mais uma vez. Mas uma das restrições que parece ser bem complicada, mas acaba não sendo, são as correntes do Kurapika, ou uma das correntes do Kurapika. Porque muita gente pensa que todas as suas correntes foram criadas com a restrição de serem utilizadas contra as aranhas. Mas na verdade, não é isso que acontece. Somente uma das suas correntes foi restreita às aranhas, no que resultou em um poder absurdo que nenhum membro mais forte fisicamente conseguiu romper essa corrente. No caso, nós estamos falando da corrente do dedo médio, ou corrente aprisionadora. Como o nome já diz, ela é uma corrente que aprisiona o seu oponente, mas que não teria grande poder por ser um objeto materializado. Em virtude da dificuldade para criar e manter esse objeto. Mas é aqui que a restrição entra. Quando o Kurapika dá sua vida como condição para ter uma corrente quase enquebrada, mas que só poderia ser utilizada contra os membros da Gnei Yodan, ele criou uma arma impossível de ser vencida, pelo menos para esse grupo. Nem o seu usuário com a maior força física ou com a maior e mais poderosa aura foi capaz de ir contra essa corrente, porque ela não só aprisiona, mas também induz a vítima ao estado de Zetsu, o que limita sua aura e impede que ela possa utilizar suas habilidades Nen. Enquanto o Kurapika só usar essa corrente contra a Gnei Yodan vai ser invencível, mas se usar contra outras pessoas, sua morte é certa. Quanto às outras correntes, elas não têm restrição alguma. Seguindo, nós temos o Crazy Slot do Kaito, onde ele conjura um palhaço roleta que gira os números de 1 a 9 em sua língua. Cada um desses números representa uma arma que o Kaito pode utilizar. Só que para essas armas, nós temos uma primeira restrição. Ele não pode escolher qual arma ele quer utilizar em determinado momento. Em uma primeira análise, a gente pode até imaginar que o palhaço determina na sorte qual arma será utilizada. Mas na verdade, a restrição está em Kaito deixar a decisão nas mãos do próprio palhaço, que é invocado e por si só tem algum tipo de consciência. Ele então analisa toda a situação e escolhe a arma mais adequada para que Kaito possa utilizar. Só o fato dele não saber qual arma será utilizada ou deixar essa decisão nas mãos do palhaço já é uma restrição que aumenta em muito o poder de cada uma das suas armas. E aí ele pode utilizar com mais poder. Mas além dessa, existe uma outra restrição, que é o da arma só desaparecer quando for utilizada. Então, de algum modo, Kaito tem que usar essa arma para só depois repetir o ciclo para poder utilizar mais uma vez. Isso se o seu inimigo não for derrotado. Esse fato por si só já dá uma grande desvantagem absurda para o Kaito, que sempre tem que estar preparado para usar qualquer uma das armas que aparecer. E isso pode resultar na sua morte contra um inimigo forte. Mas em compensação, o poder individual de cada uma dessas armas aumenta exponencialmente. Como a gente está seguindo da restrição com menos para mais risco, ou pelo menos no quesito batalha, ou da menos para mais complicada, daqui para frente teremos as restrições mais perigosas e mais poderosas também. Agora, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem muito vídeo de Hunter x Hunter e vai ter muito mais. A próxima é a Queima por Sol de Feitan, um dos membros da Ganeiriodan. Essa habilidade tem como gatilho ou condição o zoar apanhar. Quanto mais ele apanha, mais forte e mais duradouro é o Sol que ele pode criar com a sua aura. Mas em compensação, esse dano recebido, se não for cadenciado pelo usuário, pode resultar em sua morte antes mesmo de conseguir lançar sua habilidade. Porque a condição para sua maior força e duração é o dano recebido pelo usuário. Por mais que essa restrição seja simples, não deixe de ser uma das mais perigosas, que pode até resultar na morte do seu usuário. Mas em compensação, o poder gerado por seu Sol pode evaporar o seu inimigo, literalmente. Nós também temos o Caçador de Habilidades do Kuroro. Habilidade onde ele conjura um livro que é capaz de roubar a habilidade de Nen de outras pessoas, seguindo algumas condições. Após isso, essa habilidade fica contida dentro de uma das páginas do livro que o Kuroro pode utilizar quando quiser. Mas para isso, ele precisa seguir algumas regras ou condições para só após isso conseguir utilizar um novo poder, e impede que ele possa seguir os próximos passos. Segundo, ele deve fazer perguntas sobre Nen e ser respondido pela vítima, mas uma condição que é muito difícil ou improvável de ser respondida por seus inimigos, ainda mais em um cenário de batalha. Terceiro, a palma da mão da vítima deve tocar a marca da mão na capa do livro, e a não ser que uma pessoa seja muito Dondok, isso aí nunca aconteceria ou seria improvável. E quarto, todos os itens anteriores devem ser concluídos dentro de uma hora, o que significa que se não acontecer, é quase impossível que você possa repetir os passos mais uma vez com aquela mesma pessoa, sem que ela perceba suas intenções, o que torna essa habilidade muito, mas muito difícil de ser utilizada, e põe o usuário em risco de vida caso ele tenha que confrontar a pessoa que quer roubar a habilidade. Só após tudo isso, ele pode roubar a sua habilidade, e a pessoa vai deixar de poder utilizá-la. Ainda mais que Kuroro não pode matá-la, porque se a pessoa morrer, ela leva consigo a sua habilidade, e ele não pode mais utilizar, a não ser em determinadas condições. Mas uma das maiores restrições são os desejos realizados pela Nenika, um poder completamente restrito que nem o seu usuário controla, ou seja, não pode ser usado quando quiser, e precisa de uma série de condições ou restrições para poder ser utilizado, mas ainda assim por outras pessoas, e não pelo seu usuário. Para ter acesso a esse poder ou a um pedido, a pessoa tem que cumprir três desejos da Aluka. Se cumprir, aí sim a Nenika se manifesta e realiza o desejo. No entanto, quanto maior for o desejo, mais difícil será cumprir os três próximos pedidos pela próxima pessoa. E se uma pessoa recusar ou deixar de cumprir os pedidos por quatro vezes, pelo menos duas pessoas morrerão, dependendo do peso do pedido anterior. Se foi muito difícil, então tanta pessoa que pediu quanto um ente querido morrerão. Mas se isso não for suficiente, um número proporcional ao peso do pedido será requisitado em mortes. Mas essas mortes serão de pessoas mais próximas, ou que passaram mais tempo com quem não conseguiu cumprir o pedido. Além disso, existem várias outras regratas para esse poder, que eu também posso considerar como restrições para o seu uso. Primeiro, se uma pessoa não cumprir os desejos e for morta, o nível dos pedidos volta para o nível 1, que é o mais fácil. Segundo, a Luca só pode fazer pedidos para uma pessoa por vez. Se ela desaparecer ou se esconder, a Luca não pode fazer pedidos para outras pessoas. Terceiro, se a pessoa morrer atendendo os pedidos, pelo menos mais uma pessoa vai ter que morrer. Quarto, ela precisa saber o nome da pessoa para fazer um pedido. E finalmente o quinto, uma pessoa não pode fazer pedidos consecutivos. Só essa quantidade de regras ou restrições, são por si só um meio completamente difícil e perigoso para ter acesso a esse poder. Por isso ele é um dos mais apelões de Hunter x Hunter, podendo até reverter restrições mais absurdas ainda. Só que ainda existem outras regras de conhecimento só do que Lua, e digamos que para o uso exclusivo dele. Primeiro, aumentar as condições do pedido, expandem a capacidade do que se pode pedir. Segundo, para curar uma pessoa tem que haver o contato físico. Terceiro, que Lua é a única pessoa que pode fazer pedidos sem ter que seguir as regras anteriores desse poder. Quarto, somente que Lua pode quebrar a regra de conceder pedidos para uma só pessoa de uma vez, além de que pode fazer pedidos consecutivos. Só depois de tudo isso é que o seu poder pode ser ativado, então figura como uma das maiores restrições de Nen de Hunter x Hunter. E o fato do seu usuário não ser aquele que se beneficia dos pedidos, mas que realiza, se caracteriza como mais uma restrição, o que eleva ainda mais o poder dessa habilidade. Para fechar essa lista, nós temos a maior e mais perigosa restrição já feita em Hunter x Hunter. Uma restrição onde o seu usuário dá todo o seu potencial futuro, Nen e até a sua vida, em troca de todo o seu potencial máximo em um curto período de tempo, para assim derrotar um inimigo em sua frente. Esse voto só pode ter sido capaz de ser feito pela imensa angústia emocional de Gon, onde ele se quebrou totalmente e até perdeu o desejo de continuar vivendo, se isso lhe desse o poder para derrotar seu inimigo. Com isso, Gon ganhou uma nova forma física adulta, nem geração de aura e reservas absurdas. Só assim ele pôde realizar seu desejo, e acabou por si só apagando as consequências. Com isso, Gon ganhou uma nova forma física, nem geração de aura e reservas absurdas. Só assim ele pôde realizar seu desejo, e acabou por pagar as consequências disso. Após a batalha, seu corpo começou a se decompor, até o ponto que ele morreria. Mas graças a Nenic, ele acabou sendo trazido ao estado anterior à restrição de Nen, e assim pôde ser salvo. Mas pode ser que exista mais uma restrição que torne essa transformação o maior pico de poder de Hunter x Hunter, e também com a maior restrição possível. Isso se deve ao fato de que Gon não se importava com as formigas quimera. Ele não tinha a intenção de depois derrotar o Meruen ou os outros comandantes, mas só a Pitou. Então ele pode ter colocado mais uma restrição, que era utilizar todo esse poder só contra a Pitou. Assim como uma das correntes do Kurapaika só funciona nas aranhas. E com isso, ele ganha um poder quase limitado, e figura na primeira colocação de maiores restrições de Nen em Hunter x Hunter de todo o mundo. A não ser que a gente veja uma outra restrição mais absurda que essa. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o seu ranking das maiores restrições em Hunter x Hunter. E também comenta qual o próximo outro vídeo de Hunter x Hunter você quer ver aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Eu estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!